A dependência química é uma doença que pode ocorrer associada a outras patologias. É o que se chama de comorbidade psiquiátrica. Diagnosticar e tratar casos com eixos é uma tarefa complicada. E é sobre este tema que vamos falar com a psiquiatra Fernanda de Paula Ramos no primeiro passo de hoje. A comorbidade é sempre quando a gente tem duas doenças ao mesmo tempo. Então, no caso da dependência química, as pessoas que têm problemas com álcool, com outras drogas, elas têm, além do problema das drogas, um outro problema, no caso, aqui a gente está dando enfoque para os problemas psiquiátricos, mas podiam também ser problemas clínicos. Então, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína tem um risco maior de ter um infarto agudo do miocárdio também. Mas dentro da parte da psiquiatria, são doenças que acontecem junto. Então, tem o problema com álcool, com droga e um outro problema psiquiátrico. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser psicose, uma série de outros problemas. Qual que é a dificuldade disso? A primeira questão é da gente conseguir reconhecer o que é o quê, separar uma coisa da outra. A segunda questão é que, aí, bem lógica para a gente entender, para o telespectador entender, é que cada vez que a gente vai somando doenças, somando patologias, a gente vai tornando a situação daquela pessoa mais complicada, mais difícil. É mais difícil de tratar, é mais difícil, às vezes, dessa pessoa procurar um tratamento, aderir a um tratamento, é mais difícil para o profissional conseguir abordar todas as patologias ao mesmo tempo. Então, essa é a complexidade que a gente lida e que a gente tem que tratar e tem que investigar. Existem muitas hipóteses, na verdade, para a gente pensar que questões que influenciam comorbidades psiquiátricas dentro da dependência química. Então, quais são elas? Uma delas que é vista em muitas e muitas pessoas é a questão genética. Famílias que muito claramente, ah, o pai teve depressão, o avô se matou, o tio tinha alcoolismo. Então, famílias em que isso fica muito presente, a gente já sabe que a gente tem uma vulnerabilidade. Não significa que por ter na família eu necessariamente vá desenvolver aquela doença, mas eu tenho uma predisposição. O que significa isso? Que a gente tem que estar mais atento. Então, por exemplo, uma família que tem muito histórico de alcoolismo, a próxima geração tem que tomar cuidado, tem que naturalmente saber que pode ter um risco maior e ficar vigilante. Então, essa é uma questão. A outra questão é que as patologias psiquiátricas se influenciam, às vezes, mutuamente. Então, por exemplo, vocês imaginem uma pessoa que tem uma crise intensa de ansiedade. Em algum momento, ela descobre que ela vai beber e, momentaneamente, a ansiedade dela vai diminuir. Então, a partir daí, essa pessoa tem um risco maior de desenvolver um quadro problemático com álcool. Pode até ser um quadro de dependência. E, uma vez tendo um problema com álcool, isso também pode agravar o quadro dela de ansiedade. Então, às vezes, essas patologias vão numa direção de mão dupla. Uma influenciando a outra negativamente. Ou, uma droga vai gerar um problema para a pessoa. Então, por exemplo, maconha é uma droga que, hoje em dia, está tão falada e tão discutida na mídia, se discute legalização. É uma das drogas que mais está associada com quadros de psicose. Em que a pessoa fica, às vezes, desconfiada, às vezes, tem um quadro de alucinação, de ouvir vozes. Então, sim, a pessoa pode ter um quadro desses desencadeado pela droga. E também, vice-versa, os quadros todos de, por exemplo, de humor. Se a gente está muito deprimido, atirado numa cama, sem vontade de fazer nada, essas pessoas têm um risco maior de ir em busca de alguma substância, como se fosse um tratamento. Como se fosse para se automedicar e aliviar instantaneamente aqueles sintomas. Claro que o meio todo que essa pessoa mora e trabalha e convive com que pessoas tem uma influência grande. Então, a gente sabe que, mesmo geneticamente, tendo uma predisposição, influencia muito, sim, em que meio que essa pessoa foi criada. Então, são vários e vários fatores que influenciam. E, às vezes, a gente tem que assumir que a gente não consegue chegar para um familiar e dizer assim, olha, no caso do seu filho, eu tenho certeza que o que desencadeou foi isso. A gente sabe que, a maioria das vezes, é um conjunto de uma série de fatores que tornam aquele indivíduo mais predisposto para ter problemas com droga e algum outro problema psiquiátrico junto. O que é mais frequente da gente ver? Todos os transtornos de humor são muito frequentes. Então, depressão e transtorno de humor bipolar são muito prevalentes nas pessoas que têm problemas com álcool e com drogas. e os transtornos de ansiedade. Então, esses são, certamente, os mais frequentes da gente observar. Isso mesmo num período que a pessoa já está há bastante tempo sem droga. E aí, sim, aí a importância da gente tratar essas duas questões ou três questões, quantos problemas a pessoa tiver, porque, senão, fica muito mais difícil a pessoa conseguir parar de usar. Vocês imaginem, por exemplo, pode ser um tabagista. A pessoa fuma, está disposta a tentar parar de fumar, o que é difícil, o que exige uma série de mudanças, inclusive de hábitos de vida, mas a pessoa é extremamente ansiosa. E aí, aprendeu que fumando, naquele momento, eu me alivio da ansiedade. Se a gente não ajudar essa pessoa a tratar essa ansiedade, vai ser muito mais difícil dela conseguir parar de fumar. Então, daí a importância da gente reconhecer e tentar separar que quadros, que problemas essa pessoa tem, para poder tentar ajudar a pessoa como um todo. A pessoa que teve um processo todo de luto, morreu alguém muito próximo, o pai, a mãe, a esposa, alguma pessoa que tinha muito vínculo. E, a partir daí, de um quadro todo depressivo que a pessoa possa ter desenvolvido, daqui a pouco, adiante, ela começa a beber numa tentativa de se aliviar. Então, aí fica muito claro que teve, primeiro, uma depressão e, depois, essa pessoa desenvolveu um abuso ou uma dependência de álcool. Outras vezes, isso não fica tão claro. As coisas ficam simultaneamente acontecendo. A gente não sabe quem que veio antes. O importante é a gente reconhecer as dificuldades e os problemas que essa pessoa tem e tratar. Sempre que a gente pensa na dependência química, que a pessoa vai ter um outro problema, além da dependência química, a gente tem que pensar em gravidade e dificuldade no tratamento. Então, é mais difícil essas pessoas procurarem tratamento, é mais difícil a gente tratar. Às vezes, as pessoas que usam medicações precisam de doses, às vezes, mais altas, mais elevadas de medicação, porque, num primeiro momento, o cérebro ainda está muito resistente a qualquer substância em função do consumo de drogas. Então, no primeiro quadro, a gente tem mais dificuldades. E aí, sim, a importância da gente abordar todos esses aspectos. Porque, a partir do momento que a pessoa sente que está melhorando dos outros sintomas também, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, fica um pouco menos difícil dela tentar parar as substâncias, que, claro, no primeiro momento, podem até dar um desconforto dessa retirada desses primeiros dias de abstinência. Álcool, é importante o telespectador entender que é uma substância depressora do sistema nervoso central. Uma das grandes doenças associadas com álcool, muito comumente, é a própria depressão. Principalmente em mulheres. Mulher tem um padrão de consumo de álcool um pouco diferente do padrão masculino. Geralmente, a mulher tem mais vergonha, tem estigma, e aí tem um padrão de bebê escondido em casa. E, muitas vezes, vem associado, e às vezes a gente não entende, ah, ela está mais atirada, a higiene pessoal, os cuidados diminuíram. E, às vezes, uma das coisas que a gente tem que investigar é o uso de álcool nessas mulheres. Em homens também. Então, álcool aumenta, quase que duplica o risco de depressão, e aumenta muito, inclusive, índices graves até de suicídio. Aumenta mais de seis vezes o risco dessa pessoa vir a se suicidar num momento de angústia extrema e de desespero, de achar que nada vai melhorar. Ansiedade também. Todos os transtornos de ansiedade, a gente tem vários, né? Então, chama de transtornos de ansiedade generalizada, pessoas que têm dificuldades sociais, a gente chama de ansiedade social, uma pessoa extremamente tímida. Então, todos esses transtornos estão aumentados, às vezes, três vezes, quatro vezes mais chance de ter em pessoas que têm problemas com álcool. Então, esses são os mais comuns. Quando a gente fala de consumo de álcool, infelizmente, a gente vê que o brasileiro, no mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, as pessoas estão começando a consumir álcool cada vez mais precocemente. Então, atualmente, os últimos trabalhos têm falado até em 12 anos. Então, a gente tem crianças pré-adolescentes consumindo álcool. E aí, vocês imaginem o dano que isso pode ter para o cérebro de uma criança, de um adolescente, que nem sequer terminou a sua maturação cerebral. Então, o cérebro termina de se formar por volta dos 24, 25 anos. Então, vocês imaginem que aí já tem uma substância tóxica entrando antes do cérebro concluir sua formação. Com comorbidades, o álcool precipita, pode precipitar uma comorbidade mais precocemente. Então, por exemplo, um quadro de depressão, que pode ser que a pessoa nunca fosse ter aquele quadro, ou fosse desenvolver lá na idade adulta, início da idade adulta, com a bebida, esses quadros estão cada vez mais precoces. E aí, a gente tem alguns adolescentes, eventualmente crianças, com quadros depressivos. E, às vezes, isso é mais grave, porque no período da adolescência, que é conhecido como um período tumultuado da vida, com uma série de mudanças, uma série de descobertas, às vezes, isso fica taxado como se fosse o normal da adolescência. Ah, não, ele hoje está de lua e está deprimido, está tirado de uma cama, está falando em morrer, mas isso aí é coisa de adolescente. Não, gente, isso não é coisa de adolescente, isso é grave, e a gente precisa investigar e saber o que está acontecendo para ajudar. Se não, infelizmente, a gente fica tendo notícias aí, a cada momento, inclusive na mídia, de pessoas que, por exemplo, cometeram suicídio. Várias delas não foram sequer diagnosticadas, ninguém pensou na possibilidade dessa pessoa estar mal, estar deprimida, estar triste, e isso não é um processo normal da adolescência. Ainda não é, sei lá. Então, agora que eu rompo, eu não aproveitei alguns passos, porque eu skeletons chutam... Ah! Ah! Eu sei, mais, é a pol interviews. Não... Eu não99 tenho sensibilidade. Ah! Ah! Precaída é um assunto que é bem importante as pessoas entenderem. Primeiro, elas são frequentes. É comum uma pessoa, ao longo do processo de pensar, parar de usar uma substância até ela definitivamente parar, poder em algum momento ter um escorregão e eventualmente pode não ser só um escorregão, a pessoa seguir aí usando por mais uma temporada até pensar de novo em interromper o consumo novamente. Então, é comum. E uma coisa que acho bem importante todos os telespectadores entenderem, recaída não significa fracasso de tratamento, não significa que não tem mais o que fazer, que já se tentou tudo, jogar toalha e dizer assim, olha, desisto, né? Quantas vezes a gente tentou, acreditou que dessa vez ia dar e de novo a pessoa foi lá e voltou a beber, por exemplo. Elas são frequentes, acontecem e é importante a gente saber que a gente vai fazer todo um trabalho para evitá-las, mas não se desesperar de que está tudo perdido, porque muitas vezes as pessoas têm algumas recaídas até engrenar num processo maior de abstinência. Dependência química, de uma forma geral, tem um risco muito aumentado de uma série de doenças. Então, os transtornos de ansiedade são mais frequentes, os transtornos de humor, como depressão e transtornos de humor bipolar, também são mais frequentes na dependência química, e o suicídio idem, então aumenta muito os riscos. Por quê? Vocês podem imaginar que uma primeira questão é, por exemplo, com álcool. Álcool diminui o nosso juízo crítico e aumenta a nossa impulsividade. Então, pessoas, mesmo que não necessariamente estejam num quadro depressivo, em algum momento, por impulso, acabou de ter um desentendimento, foi demitido do trabalho, a esposa disse que vai se separar, os filhos falaram que não querem mais ver o pai na frente, porque está sempre alcoolizado. Num momento de impulso, essa pessoa pode, sim, ter um ato mais brusco, às vezes de agredir alguém, às vezes de se autoagredir. Então, os riscos ficam mais aumentados de uma forma geral. Até acidentes de trânsito idem, tanto com álcool quanto com drogas. Estão aumentados, uma por diminuir, por aumentar o impulso, desculpa, e outra, às vezes, por diminuir reflexos e atenção que exige aí numa situação dessas. A questão do tabagismo é muito interessante. Essa, felizmente, é um caso de sucesso no Brasil. A gente, com tantas dificuldades econômicas e políticas, esse é um caso de sucesso. E o Brasil serve, hoje em dia, de modelo para vários países no mundo, em função de toda a política que o Brasil conseguiu instituir. Seja ela de aumentar a taxação, de proibir que pessoas fumem em ambientes fechados, proibir propaganda de cigarro. Então, uma série de medidas auxiliaram aos índices de tabagismo caírem praticamente pela metade, nos últimos 10 anos, 15 anos. Mas, o que a gente percebe? Que ainda existe aí um percentual alto de pessoas que fumam. Hoje em dia, no Brasil, em torno de 15%. E essas pessoas, sim, hoje em dia, têm uma associação muito grande com outras doenças psiquiátricas. Então, mudou todo o paradigma. Lá na década de 60, tinha um apelo todo de ser uma coisa charmosa, bonita, até mulheres fumando. E hoje, muito associado com pessoas famosas e renomadas. E hoje em dia, está muito associado com o aspecto de doença. Então, muitas pessoas, inclusive as que ainda fumam, de, olha, agora eu tenho vergonha de fumar, eu vou lá fumar escondido. Mudou toda a filosofia da questão do cigarro. E, sim, o que a gente vê hoje é que as pessoas que seguem fumando, muitas delas têm um outro problema junto. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser uma série de outros fatores, mas essa associação com outros problemas psiquiátricos é muito frequente. Então, pessoas que têm outros problemas graves, têm mais dificuldade de parar de fumar e são um grupo que persistem fumando nos dias de hoje. Pessoas que são fumantes. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, eu até quero, pensei em parar de fumar, mas eu não consigo, eu sei que é muito difícil e que eu já tentei uma outra vez, não consegui nem um dia. Então, o importante é essas pessoas saberem que essa sim foi uma área que avançou muito, e, inclusive, em termos de medicação, mas não só medicação. A gente não pode imaginar que tenha alguma pílula mágica, que a pessoa vai tomar e, espontaneamente, vai parar de fumar e vai nunca mais ter vontade de fumar. Isso não existe. O que existe são contextos de tratamento, às vezes individual, às vezes em grupos. Isso pode, de novo, ser dentro de ambiente hospitalar, pode ser na rede primária, pode ser com um médico especialista ou psiquiatra, pneumologista. Então, áreas que tratam aí essa questão tabagista. O importante é a pessoa buscar ajuda. Então, hoje em dia tem recursos. O que é mais efetivo? O que funciona melhor? Funciona melhor quando a pessoa é acompanhada com uma parte dentro de algum ambiente de psicoterapia, de apoio psíquico e de medicação junto. Então, quando a gente soma esforços, isso realmente é muito mais efetivo. E sim, hoje em dia, as taxas de abandono do tabagismo das pessoas que se tratam são muito maiores. A gente tem, inclusive, medicações, tem pets de adesivos que liberam um pouco de nicotina, que auxiliam nessa primeira etapa de abstinência e que realmente ajuda muita gente que nem imaginava que um dia fosse conseguir parar de fumar. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu fumo e eu não tenho nada. Pode ser que essa pessoa não desenvolva um quadro de um transtorno psiquiátrico. O que não significa que essa pessoa não tenha danos. Pode ter outros danos. Por exemplo, ter uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de memória, não conseguir passar no colégio, na faculdade. Então, são outros problemas na vida que não necessariamente num quadro psiquiátrico mais claro. Mas, de novo, quadros que são frequentes são quadros de ansiedade e são quadros ligados ao humor. E aí, especificamente de humor, um quadro que está muito ligado, muito associado com o uso de maconha, são os sintomas ou hipomaníacos ou maníacos, que a gente chama. É o contrário de depressão. É uma pessoa que fica exaltada, às vezes com gastos excessivos, às vezes se expondo, pode se expor em brigas, se expor até sexualmente ou por gastar dinheiro que nem tem. Então, esses quadros também estão muito associados com o consumo de maconha. Não é que todo mundo que tem esse sintoma fuma maconha e nem que todo mundo que fuma vai ter isso. Mas, tem uma associação muito grande. E a outra questão muito preocupante, e é uma associação que já está muito bem documentada no Brasil e no mundo inteiro por trabalhos aí feitos em uma série de países, é a associação de maconha com psicose. Então, essa sim é um quadro muito grave e já está muito bem documentado que o uso de maconha por um período aí prolongado, aliás, não é tão prolongado. Você acredita que dependendo da intensidade, meses de consumo já podem desencadear um quadro psicótico. Então, essa pessoa tem um risco, às vezes, quatro vezes, cinco vezes maior de desenvolver um quadro muito grave. E aí, às vezes, as pessoas nos perguntam, angustiadas, às vezes, as famílias, mas, doutora, mas isso vai melhorar e vai passar e se ele nunca mais fumar maconha na vida? Às vezes, não. Então, infelizmente, às vezes, a gente desencadeia um quadro de uma doença, como é, por exemplo, a esquizofrenia, e depois não tem mais volta. Depois é uma doença que não tem cura, que tem uma limitação muito importante de vida para aquela pessoa. E o que a gente consegue fazer é tratar, estabilizar, tentar reduzir sintomas, tentar fazer com que essa pessoa tenha uma vida aí mais saudável e mais funcional, mas muitas delas vão ter limitações importantes. Então, essa sim, certamente, é a patologia mais grave, e maconha é a droga que mais causa esse tipo de transtorno do que qualquer outra droga. É uma substância estimulante. Então, ao contrário do que a gente falou do álcool, que é uma substância depressora, cocaína é uma substância estimulante. E aí, as pessoas, às vezes, não entendem esse sintoma. Mas ele usa uma substância estimulante e pode ter um quadro depressivo? Sim, pode ter. Por quê? Porque, num primeiro momento, o nosso cérebro vai estar extremamente estimulado com uma série de substâncias da nossa neuroquímica que vão nos dar prazer. E, num segundo momento, essas substâncias começam a ser liberadas, a gente vai desintoxicando e aí vai dando um down, uma descida, e algumas vezes um quadro de depressão muito intenso. Então, o que acontece é da mesma forma. Pessoas que já tinham uma vulnerabilidade podem piorar ou desencadear um quadro desse. E mesmo pessoas que nunca tiveram sintomas assim, a cocaína pode mimetizar um quadro, na verdade, os dois extremos. Tanto um quadro de depressão, principalmente nesse pós-uso, quanto um quadro de euforia, de excitação, de aceleração, de se expor num quadro mais de uso regular. Então, essa questão do humor é uma questão realmente muito delicada e muito associada com dependência de cocaína. E, mais uma vez, é um desafio a gente conseguir separar uma coisa da outra. Esse paciente está assim, essa pessoa está assim porque está usando cocaína, ou ela está assim porque ela já tinha um problema de humor, a gente tem que ajudá-la a tratar essa questão do humor e ajudá-la a conseguir ficar sem droga. Porque enquanto essa pessoa estiver usando droga, não existe remédio no mundo, tratamento no mundo, que vá conseguir estabilizar o humor. O que eu acho importante, pessoal, ficar de recado é que nessa área de álcool e drogas, de dependência química, ter uma outra doença psiquiátrica, uma comorbidade, é mais regra do que exceção. Então, é muito frequente essas pessoas que se envolveram com alguma droga terem um outro problema junto, em algum momento da sua vida, não necessariamente as duas juntas o tempo inteiro. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem que investigar, a gente tem que ir atrás e a gente tem que tratar. Porque senão as chances de tratamento e de abstinência se reduzem muito. E aí a importância da gente se atualizar, da gente se informar, das famílias entenderem todo esse processo, porque é muito difícil para todo mundo. Então, a nossa primeira tendência é querer negar, achar que a pessoa não tem problema ou que, não, isso aqui é só da depressão. Então, consegue enxergar a depressão, mas não que a pessoa possa estar usando alguma substância aí de uma forma abusiva. Então, primeiro a gente entender que isso realmente é muito mais frequente do que exceção. Investigar sempre, sem preconceitos de idade. Ah, mas essa aqui é uma senhora, como é que eu vou perguntar para ela se ela usa alguma droga ou se ela bebe? E sim, temos que perguntar, sem preconceito de idade, de gênero, de classe social. Esse aqui é um grande empresário? Sim, é um grande empresário e pode ter tantas dificuldades quanto qualquer outra pessoa. Então, essa é a mensagem para a gente ir atrás, investigar e não tomar isso como normal, como uma fase, como vai passar sozinho, porque essas coisas não passam sozinhas. Essas pessoas precisam de ajuda. Legenda Adriana Zanotto